Colocamos a água fervente aqui, olha como ela endureceu. Como ela ficou, nós estamos com o ar-condicionado ligado, tudo isso ajudou no processo. A água estava fervente, mas eu acho que não vai ser suficiente para derreter essa gelatina. Então, o que nós faremos? Vamos ali para o micro-ondas, rapidinho, alguns segundos apenas, só para dar mais uma leve aquecida nessa água aqui, nessa mistura, para que essa gelatina possa ser totalmente dissolvida, porque ela precisa estar totalmente dissolvida para nós acrescentarmos na mistura daquele leite em pó que nós dissolvemos com a água. Vamos lá para o micro-ondas, rapidinho. Agora, Reila, me diz uma coisa. A gente usa muito em cremes, usa muito, por exemplo, uma mousse clara de ovo, gema, se alguém quer fazer, geralmente eu vejo muito mousse indicada para receitas dietéticas, para quem está fazendo dieta. Então, tem como substituir os ovos de uma mousse e ficar menos calórica? Os ovos a gente pode estar substituindo pela gelatina. Só pela gelatina mesmo, né? Isso, pela gelatina. Porque é interessante isso, porque os ovos, a casca dele é porosa. Então, nesses poros entram bactérias. Onde o ovo tem uma vida útil de sete dias fora da geladeira. E na geladeira já tem 15 dias. Então, após esse período, arrisca-se, né? Nesse ovo está entrando alguma bactéria, a pessoa está adquirindo sua hormonalose. E é muito perigoso isso. E tem pessoas que são alérgicas também à clara, né? Tem pessoas também. E a clara também tem uma propriedade que se chama avidina. A avidina na clara do ovo, ela impede a absorção da vitamina biotina, que é a vitamina H. Então, se você estiver consumindo, o ovo tem que estar na temperatura alta, ele tem que ser bem cozido, né? Para poder estar desnaturado com o avidina. E aquele, principalmente mineiro, goiano, vejo muito, que adora um moco frito com aquela gema bem molinha. É desaconselhável? A clara que é o problema. Ah, só a clara. A gema não. Mas, geralmente, se um estiver mole, o outro geralmente não está. Também está. Porque é na clara que tem a avidina. Quem costuma consumir os ovos moles de manhã, café da manhã, aquele ovo só levemente esquentado, que fica mais cru do que cozido, também então não é aconselhável? Não é, porque esse que é o problema da salmonela também, né? Que a bactéria entra pelos fólios do ovo. E de falta de absorção dessa vitamina, que é do complexo B. E é uma vitamina muito importante que é o metabolismo celular. Como vocês veem, a gente vai fazendo aqui e tirando as dúvidas. Vamos aproveitar que temos um nutricionista aqui, para que ela possa tirar as nossas dúvidas a respeito de uma boa alimentação, né? O que eu vou acrescentar aqui agora? O suco do limão, tá? Mais ou menos uma colher de sopa. Vai ajudar também esse creme a ganhar uma consistência. O que nós vamos fazer aqui agora? Eu vou ligar a batedeira. Aqui já foi derretida a gelatina. Olha como o aspecto que ela tem que ficar, ó. A câmera que eu tô pegando aqui, o Daniel, né? Ela tem que ficar nesse aspecto aqui. Então, ela tem que estar bem gelada. Vamos começar a bater e levemente vamos colocando essa gelatina até que ela se encorpe. Se acontecer dela não encorpar de imediato, é só levar mais uns minutos para o freezer que ela chega naquele ponto. Você vai ver como ela fica no final. Então, você vai acompanhando nas imagens, vendo. E fica com uma musiquinha gostosa aí para você curtir, tá? Vamos lá! Quero ver a rola agora, vai! O bicho pegou, hein? Maravilha! Pedi um beijo a ela, ela me deu um tábua. Quem quer saber? Botei água de cheiro e ainda apaguei o acarajé. Quem quer saber? Tudo que ela pede, eu dou de colher. Quem quer saber? Eu sou o homem dela, ela é minha mulher. Quem quer saber? Assim já é demais. Eu não posso ficar sem a neiga. Assim já é demais. Eu não posso ficar sem a neiga. Ela me bate, me xinga, me ama, faz trama na cama e me deixa suado. Ela me bate, me xinga, me ama, faz trama na cama e me deixa suado. Ela me bate, me xinga, me ama, faz trama na cama e me deixa suado. Ela me bate, me xinga, me ama, faz trama na cama e me deixa suado. Ai! A palma da lomba! Comprei uma variante e a nega vendeu. Quem quer saber? Eu fiz uma moqueca, a nega não comeu. Quem quer saber? Tantei uma barata e a nega matou. Quem quer saber? Eu levantei uma mulher nega, derrubou. Eu falei que assim já é demais. Eu não posso ficar sem a neiga. Assim já é demais. Eu não posso ficar sem a neiga. Ela me bate, me xinga, me ama, faz trama na cama e me deixa suado. Ela me bate, me xinga, me ama, faz trama na cama e me deixa suado. Assim já é demais. Eu não posso ficar sem a neiga. Ela me bate, me xinga, me ama, faz trama na cama e me deixa suado. Assim já é demais. Eu não posso ficar sem a neiga. Já falei que assim já é demais. Ela me bate, me xinga, me ama, faz trama na cama e me deixa suado. Ela me bate, me xinga, me ama, faz trama na cama e me deixa suado. Essa nega é demais, hein? Me deixa suadinho. Vamos lá, não tem a ola. Tá demais, tá demais. Olha aqui, vocês estão vendo o ponto do chantilly. Como eu disse, a consistência dele não é aquela mesma consistência daquele chantilly que nós encontramos. Vamos, ó, ele fica gelatinoso mesmo. Ó, é essa a consistência. Se ele ficar muito firme, você pode acrescentar mais um pouco d'água. Aí a água ameniza isso aqui, essa consistência dele. Mas essa é que é a consistência do chantilly. Pra mais ou pra menos, tá? Então, pode ser utilizado pra cobrir uma torta, né? Vamos fazer um teste? Colocar mais um pouquinho d'água e bater mais um pouquinho. Que nós vamos ver que ele fica mais leve, mais fino. Vou pegar aqui uma jarra. Eu quis mostrar pra que vocês possam ver, ó. Não se assustem nunca. Falar, ah, passou do ponto. É, não tá legal. Não, não tem que ter nada disso. É só colocar mais água, só água que entra aqui no caso. E bater mais um pouco. Que ela vai dar a consistência que ele precisa ter. Ou mais firme, ou mais mole. Depende do que que você vai utilizar esse chantilly. Musiquinha de novo. Musiquinha de novo. Musiquinha de novo. Pronto. Melhor a consistência dele. Vamos ver. Olha aqui. Olha aqui. Já melhorou a consistência dele, tá? Então, como eu disse antes, ele é diet. Então, mas o sabor é muito parecido. A consistência dele...